Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa quinta reunião pública ordinária da diretoria. Temos o coro de três diretores, portanto, hábito a deliberar. Temos para aprovação a ata da quarta reunião pública ordinária da diretoria. Dado dos diretores, tem alguma observação? Não tendo, considero aprovada a ata da quarta reunião pública ordinária da diretoria. Solicito, então, ao secretário, que anuncia a sequência e vamos deliberar os itens da pauta. Bom dia a todos. Antes de informar a ordem da pauta, gostaria de informar que os itens de números 5, 13 e 21 foram retirados de pauta. Também informo que, devido a pedidos de sustentação oral, os itens de número 14 e 15 foram destacados do bloco. Então, assim, considerando os pedidos de preferência, pedidos de sustentação oral, a nova ordem de deliberação é a seguinte. Número 1, 4, 6, 7, 8, 14 e 15. Bem, assim como, mas antes disso, eu vou chamar os itens do bloco, que nessa pauta compreende os itens de número 14 a 31, exceto aqueles dois itens que eu já mencionei, tendo em vista que eles serão deliberados em bloco, assim como prevê a norma de organização número 18 da NEL. Então, todas as minutas de voto, as minutas de ato administrativo estão disponíveis na internet desde a última quinta-feira, dia 22 de fevereiro. Bem, dados presentes, se tem interesse e destaque de mais algum item do bloco? Não havendo, submeto a votação. O bloco compreende dos itens 14 a 31, exceto os que foram destacados, 14 e 15, e o que foi retirado de pauta, o 21, em votação. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu voto pela aprovação de todo o bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Próximo item.